Agora, gente, cadê a alegria, cadê a empolgação, cadê o sempre igual, na alegria e na tristeza, ele é igual ao casamento, né, tá sempre junto. Porque esse faz falta, tem uns que viajam e a gente não sente falta, mas esse faz. E são dois Ronaldos. Tem uns aí que pode ir. Sério, eu só fico imaginando o que estará aprontando o Ronaldo e o Giovanni. São dois Ronaldos, né? É, mas não é o... Mas não é o... Esse é o nome lá do cara, velho. Essa película para você, quero mais... Recebi, recebi devidamente, é. Barbie, Barbie, quem já está com ele? Tiquitita, tiquitita Barbie, bem na casa. Parabéns, eu quero te dar os parabéns, Valorão. Que puta graça, né? Eu sou todo o Rumos morrendo abraçado. Luxemburgo, argentino? Tio, Luxemburgo, argentino. Nossa, eu quero vencer isso aí depois. Quero mandar um abraço para Hugo, o Guito. Enquanto o tiquitito era fraquito, agora é um monstro. Oste, Hugo, o monstro. O monstro. Foi tiquitito. Tiquitito. E você vai... Ei, Ramon, vai ser um piques. Junto com o meu palito. Vai ser um piques. Que delícia. Que delícia. Um piques. Vai ser um piques, Ramon. Vai ser um piques, Ramon. Um piques. E nós todos estamos aqui pra... Queimou o controle ontem. Queimou. Você meio honesto, eu tava tão feliz já com outras coisas que... Eu sei, você tava ali no grupo. Ah, eu tava ali no outro mundo. No grupo. Hugo, o monstro. Hugo, o monstro. Foi rejeitado... Agora ele convenceu. Agora você está convencido? Olha, 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 tiquitita foi rejeitado pelo Flamengo, foi rejeitado pelo seu time e comigo está trabalhando muito bem. Bom, Ramon Dias, assim, emhorabuena, hein? Que delícia. Emhorabuena. Que delícia. Emhorabuena. Vai jogar hoje, Bora. Um outro taler. Te vou ensinar um vídeo, um vídeo de um companheiro que temos. Vídeo? O que é vídeo? É vídeo com um grubinho? Que é um companheiro que temos aqui no programa, que é um esportero do Corinthians, que tu Corinthians. E mira o que ele disse de Hugo. Mira. Traduz aí, pô. Agora é o momento de aproveitar, esse momento de aproveitar e limpar o rosto. Porque chegou na sua mesa aí o nome do goleiro Hugo, que era do Flamengo, Hugo, que ninguém aguentou ele lá. Em Portugal, tá? Em Portugal. Então, sabe quem tá querendo trazer ele? Sabe quem tá querendo trazer ele e colocou na mesa? Fabinho e Caio. Tá na hora de limpar, né? O Fabinho colocou o nome lá na mesa e tá negociando com o Hugo. Buscamos aí no Hugo, que no Flamengo só tomou frango. Meu pai do céu, vocês estão brincando com o Corinthians. Mas o Fabinho era do Flamengo, conhece bem o Hugo, né? Mas todo mundo conhece, né? Até eu tô aqui em São Paulo, conheço. E a gente viu o que aconteceu. Meu Deus do céu. Nada como um campeonato após o outro, pra que as pessoas mudem de opinião. Só eu e inteligência artificial. Só eu e inteligência artificial. Mira, quem é esse carecão que falou isso? Eu não conozco esse carecão. Agora, aquele Hugo que esse carecão falou, era aquele que o Flamengo não quis. Esse agora é outro. Então, esse Hugo aí, era aquele que falhou lá. Esse Hugo aí. Entendi. Esse agora que foi outro, foi o monstro. Porque não venha me falar aqui, vocês, que o Bragantino errou o pênalti. Os caras acertaram, mano. Ele foi buscar. Então, esse menino cresceu. Para, vai. Esse menino... Para. Mas quem tá falando? Os caras bateram a meia altura ou não? Pelo amor de Deus. Agora quem fala? Isso aí é coisa do Kiara e do Denilson que montaram aí. O Kiara tá de férias, só volta a segunda. Tá vendo? Se escondeu. Eu tô aqui. Agora, esse Hugo realmente era fraco. Porque o Flamengo não quis. Não, ele era... Ele dizem lá o que falavam. E o Dedê, que é mais amigo dos bolas, aquela coisa toda. Mas dizem que subiu muito a cabeça. Que quando ele virou profissional... Ah, então não tava errado. Não. O que aconteceu é que ele ficou desumbrado. E isso afetou a participação dele como titular. Tá, mas e ontem? E ontem? E ontem ele arrebentou. Foi um minuto. Obrigado, Hugo. Parabéns, velho. É assim que tem que ser. No Corinthians é assim. Vai longe.